Música 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 Boa noite, bota da Leste Boa noite Quem começa? Que lua começa daquele jeitão Vem, vem geral então Levanta a mão, levanta a mão, pode falar meu parceiro Vem geral com as duas vão lá em cima Só isso que eu queria dizer mesmo Vem geral com as duas vão lá em cima quem puder Manda duas vezes mais vibe, vocês sabem Vem Levanta a mão, pelo amor de Deus Vocês não estão mortos não, tá isso? Vem 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 Mata esse cara na lei Mata esse cara na lei Vem 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 Já Vem Mata Vem 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 Saga cidade Ò Vem Vem Tem a luneta lá na chuteira, meu parceiro, cê sabe do verso cê puja Eu que tô lá dando a bola lá na gaveta, me tornei o inimigo da coruja Ih, volto no beat de novo, e você veio falar de moeda Meu parceiro, você sabe que agora na batalha cê vai ter a queda Isso é moeda? Sabe que agora eu rimo e a rima que sempre é boa Porque eu venho da acara tapa e na batalha representa a coroa Essa rima já ouvi uma vez vez, aí, que se foda todas as vezes Que eu ouvi essa rima, ó meu mano, que eu sei que eu nunca vou ser freguês Dando a sua cara tapa, mano, sabe que agora eu tiro o desfate Então se alguém der um tapa na sua cara, banca de Jesus e vira outra face É, vira outra face, meu parceiro, cê sabe que eu vou explorar Porque eu não sou aquele falso, eu só tenho uma cara pra mostrar E você, qual que você tem? Você sabe que agora a rima que mostra Porque é foda a cara, a face, sendo que você tem só duas amostras Não, eu não tenho só uma face, porque isso aqui é rap nacional Igual vocês ouviram racionais, aí, e o face de homem leal Eu sou tipo Marighella, que ele entendeu que eu mando a poesia Mando os polícia brotar na minha casa, que eu morro gritando Viva a democracia! É, viva a democracia! Demorou, 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 demorou É, viva a democracia! Esse que eu papo de cria Enquanto nós nos rimando aqui, sempre na batalha Mandando a poesia, e é por isso que eu escutei pecar Você sabe que aqui eu nem te ouço, tô me fundendo pra 64 Eu quero presidentes mortos dentro do meu bolso Presidentes mortos dentro do bolso, meu mano Você sabe, coloca a mão alto Até porque eu fiz uns, mas agora são presidentes vivos dentro do panalto Desse jeitão, você não entendeu, meu mano? O que eu explico de novo? No planalto tem dois pratos, dois tá vazios Só pra representar a fome do povo É, isso aí eu concordo E é por isso que na sua mente eu dou um nó Por isso que enquanto o pires na batalha Você logo vai entrar no V.O. E pode virar esse beat Você sabe que agora eu já dou um nó Eu aprendi que o diabo ele tá vestindo farda E dentro do panalto tá usando paletó E tem mais Por isso mesmo que eu bato Você sabe que os vestes são nunca banais E eu falei que ele veste até o paletó Você sabe que agora é rima improvisado E o beat é algo que tá vestindo farda Tá andando em uma barca apagada O blazer mais caro na mão do demônio Mano, sabe que eu já demonstro Eu só tô aqui queimando o neurônio Pra provar pra eles que eu já sou um monstro Aí, mas eu nem ligo pra isso Até porque minha rampinha olha séria Aí, que se fodada, meu mano Calma que isso entrou pela minha inféria Eu dei uma brisada, meu mano Você não entendeu que a rima é séria O diabo com o blazer mais caro E o Jesus corta suas roupas velhas Em quem que você vai acreditar? Eu não sei nem quem te protege Até porque o diabo tá lá no planalto O Jesus tá preso com uma calça peste É, realmente é isso mesmo E é por isso que nós faz a rima Jesus Cristo tá vestindo a calça verde Fazendo minha vida de freestyle lá em cima Oh, e você não tá entendendo, parceiro Por isso que você vai morrer Por isso que eu nunca pensou a rima Ele que decide o que eu vou fazer Ele decide, né, mano? Você falou que ele decide Aí, então cê não anima o baile Jesus tá fistalho, eu só faço a de livre Oh, é desse jeito, moleque Por isso mesmo eu chego no interlúdio Eu chamei Deus lá pra minha casa Não foi pra comer Foi pra uma sessão de estúdio É, foi pra uma sessão de estúdio Só que com ele eu não fiz a de livre Ele fez o fistal e eu fiz os cacu e a doga E daí nasceu o menor feat Oh, por isso que cê vai morrer no mel E cê sabe que agora é um plano, um plano E eu com Jesus pontifar que é o melhor lançamento do ano Jesus já fez logo um som Se ele entendeu cê pagou de otário Fit do ano, fit do milênio Jesus com a cruz em cima do calvário Aí, cê tá ligado, né, mano? Eu vou rimando domingo a domingo Jesus no terceiro dia tirou a pedra de frente da toca Eu quero só tirar as pedras do cachimbo Palmas, 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 jornalista Sem vontade, vamos esperar Vamos lá Jurados, primeiramente, mentemente É agora, hein Em três, dois, um Que lua para a próxima Paz, incertou Mas muito barulho para o pirei Paz, incertou